Tem uma outra medida também anunciada já nesta semana, saiu a primeira lista daqueles que deixam terrenos assim, né Guilherme? Exatamente, Samuel Sintra. Com o amparo do Código de Posturas do município, periodicamente a vigilância faz a intimação para que os responsáveis cumpram com as obrigações, pois os imóveis, sem a manutenção, acabam atraindo insetos, animais peçonhidos e água parada em razão de materiais destinados indevidamente nesse sentido. A orientação aos donos desses imóveis é para que consultem a listagem no diário oficial e nos próximos dias, cumpram o que estabelece a notificação. A publicação poderá ser consultada pelo site da Prefeitura. Os imóveis estão localizados nos mais diferentes bairros e regiões da cidade, cuja identificação é feita por equipes da própria vigilância sanitária, com o apoio dos agentes de vetores, que realizam visitas, orientação e prevenção ao mosquito da DNA em nosso município. Samuel Sintra. Pois é, vamos lá então ao Raio X, também em relação à notificação de terrenos sujos aqui na cidade, está aí na tela do JR23, para você, equipe trabalhando, trabalhando muito bem aqui, para levar as informações completas para você que nos acompanha. Só em 2023, essa primeira lista que o Kinder falou, tem 10 páginas, gente, são mais de quase 300 donos de terrenos notificados. E aí tem toda uma série, um critério, né Kinder? Isso mesmo. O prazo, por exemplo, para a limpeza é de 15 dias, duas semanas. Se não... Tem multa. Em 2023, a multa, nesse ano, para um terreno de 200 metros quadrados, é de quase mil reais, 988 reais e 60 centavos. Mas não para por aí, não. Essas são as novidades desse ano. Nós estamos na terceira semana do mês de janeiro. E os números do ano passado também são muito expressivos na fiscalização em relação aos terrenos, né Kinder? Com certeza. Bom, ao todo, são nesse número de fiscalizações, a gente vai acompanhar aqui no JR23, são 5 mil donos notificados, com 204 multas aplicadas, 132 limpezas de meio ambiente, Samuelsino. Pois é, e as multas no ano passado, elas valiam um pouco menos, né? Teve um reajuste em 2022, de 200 metros quadrados, a multa era de 980 reais e 60 centavos. Passou para quase mil reais as multas aí, para quem deixa o terreno sujo. Pode voltar para cá? Sabe por quê? Porque tem muita gente que fala, ah, eu não estou nem aí não, vou deixar o terreno sujo aqui, e aí acaba virando um lixão. Ah, isso também não dá nada. A secretaria de meio ambiente vai lá, limpa o terreno, notifica o proprietário e a conta vai para ele. Ele fala, ah, não dá nada não. Inscrito em dívida ativa. Aí quando você vai retirar algum documento para fazer alguma coisa no seu dia a dia, na sua vida, vai aparecer lá a dívida ativa. Mais cedo ou mais tarde, vai ter que pagar. Chorando ou rindo. Chorando ou rindo. Chorando ou rindo.